Assinala-se hoje o Dia Mundial das Cidades. A data foi instituída pelas Nações Unidas e visa chamar a reflexão sobre o papel essencial que as zonas urbanas representam no contexto sustentável. Neste Dia Mundial das Cidades, quero que você cuide bem da sua cidade, contribua para a sua beleza, plante uma árvore, seja amigo dos espaços urbanos, preservando a natureza. Seja um bom cidadino e viva o Dia Mundial das Cidades.